Alô meus amigos, saudações ao Vinegras e um abraço para você que está nos acompanhando nesse exato momento aqui no canal do Baixado Esporte para saber as últimas informações do time do Santos que joga amanhã uma partida decisiva contra a equipe do Fluminense na Vila Belmiro a partir das 19 horas. Vamos às informações que tem muitas hoje do time da Vila, mas hoje gostaria que você já de antemão desse aquele like, desse aquele toque no sininho, fizesse a sua inscrição também no nosso canal para concorrer à camisa do peixe. Mas o like é sempre muito importante para que o YouTube possa divulgar o nosso canal para outros santistas espalhados pelo mundo inteiro, tá bom? Então eu conto com você nesse like. Deixa eu dar uma informação antes do noticiário. Hoje à noite vamos fazer a entrevista com o Ricardo Agostinho, um dos candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Você pode acompanhar essa entrevista a partir das 20 horas no canal do Baixado Esporte. É só entrar lá e participar também, fazendo perguntas e acompanhando essa entrevista, tá bom? Bom, vamos saber o que aconteceu hoje no treinamento pela manhã? A notícia triste e que não é nada boa é que o Rincon não vai para o jogo. O atleta foi liberado para fazer o trabalho de campo e todo mundo esperava que ele pudesse passar no teste físico hoje pela manhã, mas o atleta não estava bem. E por isso o departamento médico e também o departamento de preparação física acabaram vetando o Rincon e o Rincon só volta a jogar mesmo na partida de domingo contra o Atlético Paranaense lá no Paraná. Por isso o técnico Marcelo Fernandes teve que mudar todo o planejamento dele para o jogo contra o Fluminense, porque ele estava contando com o Rincon. Pela situação que o Rincon se encontrava, né? A liberação dele pelo departamento médico, a evolução da recuperação que ele teve nos últimos dias, tudo levava a crer que ele pudesse jogar essa partida. Mas infelizmente o atleta não tem condições totais para poder fazer um jogo como esse, um jogo importante, então é melhor preservar o jogador para os próximos compromissos, né? Para não estourar aí essa contusão que ele teve na coxa. Bom, a equipe fez um treinamento pela manhã, a novidade do treino foi o Dodô que retorna à quarta zaga, o Santos voltando a jogar com três zagueiros, e também a mudança que o técnico Marcelo Fernandes acabou fazendo na equipe, hein? Olha só o time provável que ele vai colocar em campo no jogo de amanhã. João Paulo no gol, os três zagueiros, Messias, Joaquim e Dodô. Na lateral direita, Lucas Braga. No meio campo, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas, Soteudo fazendo a função de armador. E pelo lado esquerdo, o Kevenson. No comando de ataque, aí apenas uma dúvida. Ou vai de Max Silveira, ou vai de Mendonça. Ele ainda não definiu, é lógico que o Vidente já tem na sua cabeça, mas só vai definir momentos antes da partida. Uma hora quando sai a relação dos jogadores que vão atuar. E o Marcos Leonardo no comando de ataque. Por isso, é uma mudança importante que ele está fazendo nesse meio campo, colocando o Soteudo mais solto, mais livre, para poder fazer as jogadas de armação, ajudar o ataque. E o Max Silveira, que é um jogador muito rápido, também um jogador que vai atuar no comando de ataque, ao lado do próprio Marcos Leonardo. Por isso, essa é a expectativa maior com relação ao que pode acontecer no jogo de amanhã. Lucas Lima e Nonato, os dois jogadores acabaram tomando o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão automática. E outro jogador, que é a novidade do elenco, além do Dodô, né? Que muita gente achava que ele não iria voltar a atuar esse ano, foi o Morelos, que veio, se recuperou, foi liberado. Ontem participou do treinamento normal, hoje também participou, foi relacionado, está concentrado e passa a ser mais uma opção do treinador para esses compromissos que vêm pela frente. Não sei se ele vai poder até jogar amanhã, muito embora ele tenha ficado esse tempo todo fora do time, é lógico que perde um pouco a situação do conjunto, adaptação de novo, enfim. Mas ele pode entrar no segundo tempo. Da maneira como o Santos estiver jogando, a partir do resultado, o técnico possa utilizá-lo. É um jogador também importante e que acabou se contundindo e ficou de fora dos últimos jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. Foi uma contusão meia chata que ele teve, né? Difícil de se curar, mas ele se recuperou muito bem e por isso está à disposição também do técnico Marcelo Fernandes. Bom, é bom lembrar, o Santos hoje é o 15º colocado no Campeonato, tem 43 pontos, está a 2 pontos da zona de rebaixamento, o Bahia é o que já está com o pezinho ali embaixo, né? Hoje falta apenas uma vaga para definir quem vai compor os 4, porque 3 já estão definidos, América, Curitiba e Goiás com a derrota de ontem frente à equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro deu um passo gigantesco para fugir da zona de rebaixamento, hein? Foi lá em Goiânia, conseguiu vencer por 1x0 no finalzinho do jogo e agora ultrapassou o Corinthians, ultrapassou o Santos, empurrou todo mundo para baixo e o Cruzeiro tem também jogos difíceis, mas já deu um baita de um passo para poder sair dessa zona de rebaixamento. Muita gente está achando que a linha de corte, né? Para quem quiser escapar agora, tem que bater 47 para cima. Estão falando até em 50 pontos? Ah, só com 50 pontos vai se safar no Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento. Pode até acontecer, dependendo dos resultados, né? Desses times que estão brigando. É o caso do Bahia. Bahia tem jogo importante em casa. Pega a equipe do São Paulo, né? Depois pode conseguir um resultado positivo jogando fora de casa e a última partida ele joga contra o Atlético Mineiro também, dentro de casa. A partida contra o América que ele vai fazer é um jogo importante que ele pode definir a sua vaga. Então o próprio Bahia tem condições de jogar contra o São Paulo e vencer em casa, porque o São Paulo vai com mistão e vencer também a equipe do América. E aí depois definir com o Atlético Mineiro, que também está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Então são jogos que a gente vê que é complicado. O Vasco da Gama é a mesma coisa. O Vasco tem hoje o Corinthians, é um jogo complicado. Dependendo do resultado de hoje, aí você já vai ter uma definição de quem está arriscado a cair, né? Você tem o Corinthians que tem jogos difíceis pela frente também. O Corinthians não tem jogo fácil. Tem esse jogo com o Vasco, joga contra o Inter e depois na última pega o Curitiba lá em Curitiba. E o Vasco da Gama, na mesma situação, tem jogo complicado pela frente e é por isso que a gente vai ver o que pode acontecer nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O importante é o Santos fazer o papel dele. Restam três jogos. Fluminense, Atlético Paranaense e Fortaleza, a última partida. Hoje, todos os ingressos vendidos. A torcida do Santos está fazendo o seu papel e está esperando que os jogadores possam fazer o papel deles também. Porque só a vitória interessa ao time do Peixe. Tá legal? Amigão, estou contando contigo, hein? Não esquece do like, não esquece de fazer a inscrição no nosso canal. Vem com a gente. É importante sempre você acompanhar o Baixado Esporte e saber todas as informações do Santos. Como também compartilhar, né? Falar com os amigos que nós temos aí esse programa que está no ar há mais de 23 anos. E olha aí, sempre trazendo todas as informações do time do Peixe. Beleza? Saudações, alvinegras. Um forte abraço. E não esquece, hein? Hoje à noite, a entrevista com o candidato à eleição do Santos. Uma entrevista que tem muitos assuntos que nós vamos abordar porque o Ricardo Agostinho vai receber aí algumas perguntas interessantes que a gente quer saber se ele está preparado mesmo se ganhar a eleição para assumir o comando do time da FI. Tá legal? 20 horas, hein? Aqui no canal do Baixado Esporte. Um forte abraço. Saudações, alvinegras. E até a próxima. Tchau.